Bom dia a todos os nossos ouvintes, os internautas que estão com a gente aí pelo Facebook e pelo YouTube. Um prazer estar aqui com você de novo. Muito bem. Serena Williams largou. Você sabe que é interessante falar disso, né, Narcissa? Você pediu pra eu ouvir na semana passada e eu fiquei enrolando. Eu falei, não, não vou no Jornal de Esportes porque eu quero ir só quando a Serena se tornar a grande campeã do torneio e a gente encerra essa carreira dela com chave de ouro. Infelizmente, na sexta-feira, ela, pela terceira rodada, pegou a australiana Ayla Tomialovic e a tal da Ayla, né, a gente fala a tal da Ayla, que é uma jogadora mediana, 46 do mundo, boa jogadora, mas fez a partida da vida dela e acabou eliminando a Serena na terceira rodada e acaba a carreira da maior atleta do tênis na história mundial. A gente pode dizer com tranquilidade que a Serena Williams é o Pelé do tênis feminino, é o Michael Jordan, é a Hortência e a gente acaba, e a gente vê um jogaço na sexta-feira e, infelizmente, ela não conseguiu fazer o que ela imaginava que era ganhar o torneio. Ela se preparou pra isso. Na segunda rodada, ganhou da Anete Kantonovic, que é número dois do mundo. Perfeito. Porém, na terceira rodada, ela parou num terceiro set duríssimo, né, um jogo de mais de três horas, que no tênis feminino não é normal isso, mas é uma pena, é uma pena. E muito legal, quando ela perdeu o jogo, logicamente que todos os holofotes foram pra ela, ela chorando agradeceu muito os pais, né. A gente, quem pôde ver o filme, o King Richard, que é do pai dela, falando da história das irmãs Williams, e a Vênus também estava lá na plateia, né, a Vênus jogou dupla com ela nesse torneio, elas já tinham sido eliminadas e, infelizmente, o pai dela não pôde estar presente, porque teve um AVC em 2016, então assistiu o jogo de casa e a mãe estava lá. Então foi muito emocionante pra quem pôde assistir essa última partida da Serena. E o que fica agora são as lembranças da maior atleta da história do tênis feminino, com toda certeza. E, aliás, todo mundo que estava no ginásio, desde a primeira partida, eu tive a oportunidade de acompanhar, todo mundo torcendo pro sucesso dela, né. Alucinados, né, parecia uma partida de futebol. Perfeito. Uma gritaria que não é comum no tênis, mas os outros atletas estavam entendendo o que estava acontecendo, né. Todos queriam que a Serena fosse campeã desse último torneio. Infelizmente, não deu. Aos 40 anos, ela chega ao final de uma carreira brilhante. E agora, esperar, talvez ela vire técnica, né, ou acaba sempre estando próximo desse mundo, assim, do tênis. Quem é que é mordido pela raquete e pela bolinha, é difícil parar, né, Narcissa? Então, vamos caminhando. E quem está acompanhando o nosso programa pelas redes sociais, já viu aí, o Marco já colocou, a foto dela se despedindo do tênis. Você que está na rede social, no YouTube e também no Facebook, tem a foto aí pra você relembrar e guardar pra posteridade, que é muito importante. Grande Serena Williams, é. E assim, e a irmã Vênus, né, as duas fizeram uma história inacreditável. Elas fizeram finais de Grandes Lã, chegaram a ser número 1 e número 2 do mundo simultaneamente. A Vênus também ganhou muitos títulos, né, que é a mais velha, com 41 pra 42 anos. Mas a Serena, a gente brincava que era o Serenão, né, que ela era um monstro nas quadras, né. E, assim, é duro porque vai passando, né. A gente vê isso também no tênis masculino, com o Federer já em final de carreira, né, e ainda o Nadal e o Diogo jogando em alto nível, mas temos que aí agora aguardar pelos novos tenistas. Com toda certeza. Tudo é renovação nessa vida. Com certeza. E a gente teve também a despedida do Bruno Soares, o maior duplista brasileiro de todos os tempos, chegou a ser número 2 do mundo. O Bruno Soares ganhou o aberto dos Estados Unidos em duplas, em 2012 e 2016, em duplas mistas, e em duplas normais em 2016 e 2020. E aos 40 anos também, ele anunciou o fim da sua carreira vitoriosa, brilhante, assim, possivelmente, junto com o Marcelo Melo, a maior dupla da história do tênis nacional, e depois de Marister Bueno e o Gustavo Kirtem, o maior tenista aí da história do Brasil também. E com quantos anos ele parou? 40 anos. 40 anos. Quer dizer, 40 anos já é a idade que quase todos os tenistas... Nas duplas, o cara consegue jogar um pouco mais, né, porque é um jogo um pouco mais lento, né. Por isso que até a gente ficava impressionado com a questão física da Serena ou do próprio Roger Federer, que com 40, 41 anos continuam jogando em alto nível. Mas agora é esperar essa nova geração. A biodade caiu na segunda rodada no aberto dos Estados Unidos na semana passada, mas vem aí em grande fase. Então a gente tem muito no tênis feminino aí crescendo para 2023, com certeza.